Música Olha aqui ó, olha aí, olha aí todo mundo Aí ó, olha aqui na cara todo mundo Presta atenção E é muito negócio de si toda a nossa enfermidade Esse homem que tá aqui no chão aqui Fernando, ele tá com HIV Vai ser curado agora Assim como o meu nome deixou no meio da vida Ele vai receber a cura agora Olha aqui, fica ligado Gabriel, meu, tem espada nas costas ali, bota ele em pé Tem, bota ele em pé Tem, tem, tem Ele vai, aí tem uma parte Levanta o queijo dele, Gabriel Entende? Levanta o queijo dele Você vê que é uma cova gira Danificando o sangue dele no corpo dele Ele vai receber a cura agora Olha que vai sair do sangue dele O chileiro não vai entender E ele vai sair dessa madrugada apurado Olha o chileiro aí O chileiro tá mandando uma rede aí Porque aqui é o demônio, o manifesto Quem crê já tem que ter poder Aqui na minha frente, capeta Aqui Fala pra todo mundo ouvir O que tu quer fazer com ele É mentiroso Só mata se Deus permitir Gabriel, bota ele de joelho Tem, tem Levanta o queijo dele Olha o queijo dele pra cima Põe o queijo pra cima Isso Agora já recebeu a cura Chega pra cá todo mundo Todo espírito marido Entrou dele Toda a energia Em nome de Deus E vem Toda a extremidade Sem sentido de desaparecer E esse demônio da boca dele E vem Acabou Acabou Bate com a mãe Tchau 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 Tchau